Pábalo Batista de Albuquerque tinha 15 anos de idade. Ele já tinha sido apreendido pelo menos uma vez. O ato infracional, porte ilegal de arma de fogo. O adolescente era conhecido pelo apelido de Baganinha. Ele foi morto a tiros bem no meio do Parque Ambiental do Conjunto Porto Alegre, na Zona Sul de Teresina. De acordo com informações da Polícia Militar, Pábalo estava aqui no Parque Ambiental acompanhado de um amigo, quando os dois atiradores chegaram de bicicleta. Neste momento, o amigo da vítima saiu do local deixando o Baganinha sozinho. Foi quando ele foi morto com pelo menos dois tiros na região da cabeça. A gente só sabe que o Pábalo tinha 15 anos de idade, menor, morava com a avó, a mãe dele mora em outro bairro com outros irmãos. E ele era sempre frequentador dessa área aqui do parque. Ele teve um envolvimento quando era menor, com ato infracional, mas de lá para cá, tranquilo, sem nenhum problema, segundo informações da mãe. Familiares do adolescente assassinado foram ao local do crime logo que tomaram conhecimento da morte de Baganinha. E eles acompanharam de perto todo o trabalho da perícia criminal.